A paz do Senhor Jesus, meus amados do Pai, eu tenho algo do céu para o teu coração nesse momento, vai alegrar você, então não passa o vídeo, fica até o final, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você a partir de agora. Deus está dizendo, vai passar, essa luta vai passar, filho, neste momento está doendo, você está angustiado, aí você fica triste, bate aquele desespero, dá a impressão que essa luta é eterna e que nunca mais vai passar. Ei, mas eu quero te dizer, filho, vai passar, o Senhor está dizendo, eu sinto a sua dor, eu te compreendo, eu sei exatamente o que você está passando e neste momento eu estou mandando para você o meu consolador, ei, vou te consolar, filho, neste momento, tá? Eu vou enxugar as suas lágrimas, ei, esse pranto vai ter fim, fica tranquilo, filho meu, tudo a um prazo determinado e essa prova que você está passando também tem prazo e vai acabar.